E aí, gente, tudo bom? Bora lá pra mais um tutorial aqui no canal. E hoje eu vim trazer essa make, esse cut com esse delineado duplo. Tem tudo que tem direito nessa make. Bora lá pro passo a passo, que parece super trabalhada, mas é super fácil de fazer. E, bom, vocês veem aí que dá total diferença na make, né? E eu tô amando esses tons rosés, então, vamos lá! Vou começar com essa sombra da Contém 1 Grama. Inclusive, a maioria das sombras que eu vou usar é da Contém 1 Grama. Ela é muito parecida com a Soft Brow. Eu até me surpreendeu bastante essa sombra. Eu achei que ela ia ficar bem rosa, mas não, ela fica um rosa queimado. E aí, eu só quis dar uma forçada. Podia ter pegado só, trocado de pincel ao invés de pegar a Soft Brow. Mas eu peguei a Soft Brow, porque eu estou usando muito ela. E eu dei mais uma marcada ali no côncavo, mas assim, os tons foram pouquíssimas diferentes. Então, eu acho que essa doce da Contém 1 Grama é muito parecida. Essa, gente, é a Swiss Chocolate da MAC. Apliquei no cantinho interno. E fui levando bem devagarzinho abaixo dessa sombrinha rosê que a gente já colocou. Eu tô marcando bem o côncavo. E meu olho é bem pequenininho, né, gente? Então, eu faço de acordo com o meu olho, pra não ficar muito, nada muito fora. Esse pincel, se eu não me engano, é o 186 da Dye Makeup. Pra quem não sabe, gente, a Gisele Beauty Store agora está com pincéis da Dye Makeup. E lá vocês têm aquele descontinho de 10%, que já ajuda aí, né? Usando meu cupom Andressa. Então, aproveitem, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Então, fazendo esse esfumado, com as duas sombrinhas, a gente vai vir fazer o recorte. Tô usando esse meu corretivo da Max Love, que eu adoro. E aí, você faz o recorte da forminha que você quiser. Eu sempre gosto de fazer uma linha. E depois, ir preenchendo essa linha, porque daí eu vou vendo se tá tudo certinho, tá? A sobrancelha tá cagadinha mesmo, porque tá deixando os pelinhos crescerem, né? Mas, foquem no esfumado. Gente, vocês viram que o esfumado é super simples. O primeiro tom, eu fiz todo o contorno da pálopebra. E depois, eu só vim escurecendo o cantinho externo, tá? Depois, eu fiz o recorte. E aí, eu tirei a marcaçãozinha do corretivo. Voltei com a Suisse Chocolate, marcando bem ali abaixo, pra tirar a marcação do corretivo e também entrando pra fazer aquele degradê, que fica lindo, fica bem profissional. E eu só vim com o pincel, bem de levezinho, entrando no corretivo. E aí, eu venho, gente, com essa... Vim com a sombralinho. Luna, me desculpa, essa é a Luna, mais clarinha. Também da Contem. E vou deixar ali, gente, o cantinho interno mais clarinho. Então, eu depositei essa sombralinho. Ô, meu Deus, a Luna, me desculpa, a Luna. Até lá no finalzinho daquele marrom mais escuro. E aí, eu troquei o pincel, que a gente depositou. E depois, gente, eu não mostrei, mas eu vim com a sombralinho. E é como transição, né? Entre o marrom mais claro e o marrom mais escuro. Então, é esse. A gente deposita pra tirar a marcação. E daí, volto com a Suisse Chocolate, demarcando ali o cantinho. E aí, gente, embaixo, eu venho só com a Suisse Chocolate e o pincelzinho novo da Fund. Esfumando, gente. Esse pincel, ele é de certa sintética, então ele esfuma muito bem. E não fica espalhando, porque ele é bem fininho. Aí, gente, eu venho com o delineador da Eudora, que eu adoro. E vou fazer o tal do gatinho, né? Mas aí, se você não quiser fazer o tal do gatinho, você pode fazer um delineado simples, colocar os cílios postiços e partiu, entendeu? Aí você escolhe a melhor forma pra você saber fazer, poder reproduzir, né? Então, eu faço ali o meu gatinho, na maior paciência do mundo. Lembrando que a maioria dos produtos usados, você encontra lá no site da Gisele Beauty, que é parceira do blog. Essas sombras da Contém o Grama, eu comprei no quiosque mesmo, da Contém o Grama. E as sombras da MAC, eu comprei no site da MAC, tá, gente? Já tem post lá no blog mostrando minhas comprinhas da MAC, então MAC. Então, você pode entrar lá no blog também. Tem resenha do delineador da Eudora, que eu adoro. E depois disso, gente, eu venho, eu fui tentar fazer um experimento aí, mas eu achei que ia dar super certo nas fotos, eu achei que ia super aparecer. Peguei a paletinha da Katarina Hill, apliquei um pouquinho do SOS Makeup. Tem resenha no blog também, comparando entre os produtinhos da Eudora Line e o da Fund. E eu tentei deixar meio azulzinho ali, gente, tá vendo? Aparece bem pouquinho, essa era a ideia. Mas eu achei que ele ia super estar naquela sombra, não sei o que aconteceu, acho que fui eu que não soube aplicar. Pode ser. Máscara de cílios da Ruby Rose. E aí, eu venho com o nosso astro, que é esse delineador líquido da NYX. Ele é o 103, se eu não me engano, ele é roxinho e ele é muito lindo, gente. Ele fica tão diferente na make. Eu me apaixono nesses delineadores de brilho que a NYX tem. Eu tenho quase todas as cores. Só não trago muito pra vocês pra não ficar, tipo, repetitivo, né? Mas eu amo ele, porque ele é muito fácil de usar e fica lindo, gente. Fica um charme na maquiagem. E aí, é só você ir seguindo o delineado que você já fez. O mais difícil já passou, né? Então, aí, é só você ir seguindo aí em cima e volto com esse delineador da Boticário, que ele é super fininho. Aí, dá pra ir retocando onde deu uma borradinha e tal. E o batom é o Manu da Fund. Ele é lindo, gente. Sempre quis me expor ele em alguma maquiagem, mas com o meu cabelinho melhor eu nunca conseguia, sabe? Agora, com o cabelo preto, parece que ficou bom. E é isso, gente. A maquiagem é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, tá bom? Até mais!